Esse vídeo tá sendo patrocinado pela SS Game, galera. Melhor casa de aposta com os melhores slots da atualidade aí. Lembrando que isso é cassino, então só maiores de 18 anos. Quem quiser saber mais nas descrições e no comentário fixado aí vai ter meu link. Também o mínimo pra depósito e tudo mais. Demorou? Tamo junto e segue o vídeo. Fala, galera! Aqui quem fala é o de vidro. Vendo trazer mais um vídeozinho de uma face pra você. Se não é inscrito no canal, já se inscreva aí. Não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante. E ajuda demais o canal. Galera, hoje o vídeo vai ser um pouco rápido, eu acho. Creio eu e tudo mais. O que que acontece, rapaziada? O vídeo hoje aí é pra falar pra vocês alguns assuntos. Primeiro, hoje, sabadão, dia 17 do 6 de 2023. Às 21h, terá Mix Feminino aí, mais uma vez. Pra quem não sabe, todo sábado rola Mix Feminino, rapaziada. Eu transmito aqui na Twitch, tá? Twitch.tv barra de vidro. Então, primeiro link da descrição. Demorou? É onde as meninas se juntam e jogam nas regras Open Cups antigos. Antiga, antiga, tá ligado? Joga na regras Open Cups antiga, né? Open Cups lá bolado. De 2000 e lá vai fumaça. Então, quem quiser assistir, só seguir aí a de vidro Twitch. Demorou? Que 9h o Gordão vai estar lá transmitindo o campeonato das meninas. Segundamente, eu postei um vídeo falando sobre o campeonato que vai rolar, cara. Né? No dia 25. As inscrições vão até o dia 24. Muita gente, cara. Muita gente já voltou a jogar porque tá meio que querendo participar, né, mano? Vou voltar a jogar. Já mandei a galera aqui, vamos participar. Tá ligado? Quem não tem time, comenta aqui que vamos lá informando. E bababá, eu quero jogar bobo. Bababá. Aqui, ó. De vidro, não tem uma comunidade. Enfim, galera. O outro aqui, eu voltei a jogar e tá muito fácil pegar o arbox. Você tem muito maluco ruim. Antigamente, era difícil pegar ouro. Voltei amassando, filho. Cadê? Aumentando pra caralho aí, ó. Então, a galera tá voltando, né, mano? Tá voltando, tá. Tá se estruturando aí pra poder participar do campeonato. Se você quiser saber mais, se quiser participar do campeonato, assistam esse vídeo aqui. O Aface, depois de anos. Demorou lá, eu mostro tudo pra vocês. Beleza? E agora, saiu no Base Secret, que amanhã vai rolar as finais do campeonato russo, né? Pra quem não sabe, rola campeonato lá na Rússia, lá, valendo money, valendo dinheiro. Muito dinheiro. Demorou? E lá, vai rolar algumas paradas. No servidor de teste, mano, isso aqui é o novo passo. Tá, provavelmente, vai chegar essa semana aqui agora. Deve chegar lá na quarta-feira, lá pro dia 21, por aí, né? Vamos ver. Nada de certo ainda. Mas as imagens que tem, mano, é muito foda. Olha isso, velho. Olha essa imagem aqui, cara. Muito linda, mano. Muito linda mesmo. Demorou? E o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, rapaziada. O sistema de UPA patente vai mudar. Vão estar dando essas armas aí agora. A Grosa Gold. A Kalashnikov MP155 Ultra. Essa Benelli MR1 aí, né, mano? E a SAF 109T Specs. Todas as Golds aí, se você chegar até o nível 1000. Mas se você... Acho que chegar a partir do nível 600, Tu já vai estar ganhando aí as Armas Gold. Aí tu escolhe o que tu vai querer. Demorou? É... Mas o que eu quero mostrar pra vocês não é isso. É isso aqui, ó. Twitch Drops. Amanhã, tá ligado, ó? Já neste domingo começa a LAN final. Que é a final em LAN, né? É... O que significa que os jogadores ficarão satisfeitos com várias recompensas na plataforma Twitch. Se você quiser assistir aí, ó, os campeonatos da... Se só de você assistir o campeonato pela Twitch, você vai ganhando aí as paradinhas que tá aqui agora que eu vou ler pra vocês. Conteúdo do Twitch Drop. Conquista, marca de excelência. Conquista, símbolo da vitória. É esses dois aqui, né? Doa Face e Blackwood. Dez caixas com pistola Makarov Infantaria, que é um do time. Dez caixas com pistola Makarov Young. E dez caixas com pistola Makarov Repulsa. Isso daqui é essa faquinha aqui por um período de tempo. Olha aqui, ó. Aí, ó. Essa da Repulsa aqui é mais bonitinha, né, mano? Preto e branco aqui. Vascão bolado. Que só me dá tristeza. E pra quem não sabe, galera, já rolou já, né, mano? Das outras vezes. Essas paradas. E eles deram isso aqui, ó. Deu esse amuleto aqui, ó. Olha lá. Deu esse amuleto aqui. Deu esse amuleto aqui também, ó. Tinha desafio. Tinha desafio, mano. Mas que passado teve desafio também. Só que eu perdi, né, mano? A minha conta foi banida. A minha continha foi banida, cara. Que tristeza, meu Deus do céu. Mas a minha conta foi banida. Infelizmente, eu perdi alguns desafios aí que eu gostaria de ter novamente. Mas é isso, tá, galera? Pela VK Play, que é a plataforma deles mesmo, mano. Só de, tá ligado? Assistir lá. Se bater uma certa quantidade de pessoas assistindo, vai estar ganhando, acho que, as armas aí por tempo. Demorou? Eu não sei ao certo porque fiquei com preguiça de traduzir. E eu não vou pro VK Play também pra poder fazer a parada. Ah, devido, como é que eu faço pra poder ganhar isso? Simples. Você vai estar com a sua continha na Twitch. Você vai ter que linkar a sua continha da Twitch com a conta do jogo. Tá aqui, ó. O que você precisa fazer, ó. Vincule sua conta do Orface com a sua conta da Twitch usando o link. Tá aqui, Twitch Pro. Acesse o stream e apenas assista. Mais nada, ó. Você vai vincular a sua conta do Orface aqui, ó. Ó. Deixa eu botar aqui. PC.orface. Aqui é PC.orface. Ó, PC.orface.com. Tá ligado? Ih, caralho. Fodeu. Então vem aqui. Eu vou deixar pelo russo mesmo, tá ligado? Você traduz aí, ó. Você vai entrar, tá ligado? Com a sua conta da Twitch. Entendeu? Vai cadastrar aí, ó. Se ligou? E depois é só assistir aqui no russo aqui. Demorou, mano? Quem quiser saber mais, velho. Deve ter... Deve ter no site do russo também, mano. Ensinando a fazer. Tá? Avisando sobre. Twitch drops e tudo mais. Aqui, ó. Transferência de conta das... Ó, aí, ó. Outra parada também que eu vou fazer vídeo. Mas pra nós não tem nada disso aqui, tá ligado? Pra nós não tem nada. Nova temporada de ranqueada e tudo mais. Aí, ó. Quem quiser saber mais, é só entrar aqui. Aí, ó. Tudo bonitinho. Aí, ó. Entre no Twitch. Siga o link. Ó lá, ó. Tá vendo aí? Se ligou na parada? É só linkar a conta e ser feliz. Beijo do gordo. É nóis. Tamo junto. Às nove horas. Hoje, sabadão. Mix feminino. E... É nóis. Daqui a pouco, eu devo ver uma livezinha de... Jogando aqui de tarde. E fazendo um cassininho, galera. Quem quiser colar também. Só cola, brota aí. Se você tiver nada pra fazer de tarde. Já brota aí. Que de repente eu faço uma gameplayzinha aí de safada. E jogo um cassininho. Demorou? Valeu, falou e fui!